Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e recentemente eu falei pra vocês que duas das armaduras que a gente teria que fazer aqui no Santuário das Armaduras a gente não conseguiria fazer, que são as armaduras de dragão do Ice and Fire a Dragon Scale Armor e a Dragon Steel Armor e eu não conseguiria fazer essas duas armaduras porque eu viajei pelo mundo inteiro tentando encontrar dragões e não achava nenhum ninho de dragão sequer aí eu falei pra vocês, galera, vocês vão decidir eu vou fazer uma enquete na comunidade do canal pra gente poder decidir se eu invoco esses dragões por comando através do barra Summon ou se eu tiro essas duas armaduras aqui do Santuário e boto outras duas armaduras de outros modos diferentes e agora rapaziada, chegou a hora da gente revelar o resultado da enquete qual das duas opções vocês escolheram? e o resultado é... vocês já sabem, né? o resultado é que não teve enquete calma, meu amigo, calma! abaixa esse taco de beisebol você não precisa bater ele na minha cabeça, calma! eu vou explicar tudo como vocês já estão cansados de saber, esse aqui é o modpack do Minecraft Ultimato e aí quando o Minecraft Ultimato foi criado, o modpack, pra evitar ao máximo lags que poderiam dar no servidor todos os dragões foram enviados para uma dimensão paralela do jogo basicamente eu não encontrei nenhum ninja dragão porque eles não estão aqui no mundo normal eles estão em uma outra dimensão é isso pô mano, como é que eu ia saber, caçamba? ninguém me falou nada quando é que eu ia imaginar que eu ia ter que fazer um portal para uma nova dimensão para encontrar os dragões eu tô brabo mas querendo ou não galera, apesar da minha jeguice isso que é uma notícia boa porque eu sei que muitos de vocês gostam dos dragões do Ice and Fire acham as armaduras muito daora porque elas realmente são então a gente não vai precisar trocar e nem vai precisar cheitar para conseguir os dragões a gente vai conseguir do modo legítimo que é o que a gente vai fazer hoje então no final das contas, deu tudo certo rapaziada, deu bom demais todo mundo sai feliz e eu saio de novo com fama de jegue mas antes da gente começar galera, eu gostaria demais de pedir para vocês rapaziada, nossa meta 100 mil likes, será que a gente consegue? olha embaixo, não bateu 100 mil likes, eu falo isso toda vez, não bateu 100 mil likes dê seu joinha mano, apoia nós, isso ajuda pra caramba a divulgar a série para que mais pessoas possam conhecer, tá ligado? então vamos tentar bater a nossa meta de 100 mil likes obrigado a todo mundo que comentou me avisando desse portal dessa nova dimensão para os dragões do Ice and Fire valeu demais galera, a participação de vocês é sempre muito importante e vamos que vamos porque hoje tem batalha contra dragão mas dessa vez eu vou dar um soco em cada um eu vou surrar esses fiotos largatis do caramba mas antes da gente ir para essa dimensão e enfrentar os dragões eu pensei da gente fazer uma espada com looting galera para a gente conseguir mais escamas por causa do looting é galera, é o Jazz Ghost da edição de novo eu só apareço quando o Jazz Ghost da gameplay fez alguma burrada eu não sei de onde que ele tirou a ideia que usar uma espada com looting conseguiria pegar mais escamas de dragão sendo que para você poder pegar a escama de dragão você tem que na verdade clicar com o botão direito no dragão então não faz o menor sentido o Jazz Ghost enfim rapaziada espada com looting 3 vai ser bom né verdade? melhor do que nada eu pensei em fazer uma espada de matéria negra que acho que é uma das espadas mais fortes que a gente pode fazer no momento ela é simples da gente fazer a gente bota aqui um diamante e duas dark metal pronto galera só que eu pensei da gente fazer várias né porque provavelmente a gente vai precisar pega lápis lazuli show de bola como é que está a nossa galinha galera? ó está com experiência boa será que eu bato level 30? não mas como você sabe eu sou muito ansioso eu estou com zero paciência eu não preciso esperar essa galinha botar ovo o que eu vou fazer? eu vou vir aqui e já vou acelerar o tempo dela que loucura minha nossa senhora o que está acontecendo aqui gente? mano do céu por algum motivo aquele relógio fez um monte de zoom pigma da spawn tira o relógio tira o relógio minha nossa senhora o que aconteceu aqui? pelo amor de deus quebra 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 eu preciso quebrar o portal para ontem meu deus do céu e agora o que eu faço com esse tanto de zoom pigma na minha base? eu estou lascado em com certeza o que acontece? se eu der porrada em um nooo minha nossa senhora galera hahaha mano é muito zoom pigma por que velho? por que que o relógio fez com que vários zoom pigmas viessem para o mundo normal? qual que é o sentido disso velho? bom agora que o portal está destruído eu acho que eu posso ativar aí para conseguir experiência mais rápido deixa para lá acabei de descobrir que a espada de dark matter não dá para ser encantada que burro é vamos de espada de ubi ubi mesmo galera acho que não vai ter tanto problema não ae galera agora sim mano estou montado no xp rapaziada e aí eu venho aqui ó level 30 boa o problema agora vai ser conseguir o que eu preciso porque ó chapter 4 e insight porque agora tem um monte de encantamentos novos por causa dos mods que a gente adicionou ou seja fica mais difícil ainda da gente conseguir o bendido looting mas vambora não 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 oh meu deus do céu hoje vai ser difícil demais minha nossa senhora demorou rapaziada mas consegui a espada looting 3 e de quebra eu ainda tenho um sharpness 4 que é muito bom eu tive que gastar pra caramba xp fiquei indo e voltando olha o que que eu fiz aqui galera fiz quase um sei lá mano um ritual da aceleração do tempo para fazer essa galinha botar muito xp para a gente mas deu certo como vocês podem ver né agora sim galera chegou a hora da gente ir para a dimensão dos dragões mas como é que a gente faz para ir para essa dimensão através de um portal é óbvio mas o portal na verdade galera é só um bloco e é esse aqui que vocês estão vendo o portal para a terra dos dragões primeiro a gente faz um bloco de diamante e aí a gente deixa ele em volta de olhos do fim tá olhos do ender e depois a gente põe obsidiana nas pontas e a gente consegue o portal para a terra dos dragões só clicar que a gente vai mas antes da gente ir galera eu queria também me preparar para algumas coisas eu quero fazer aqui uns potes de vidro para a gente poder coletar sangue de dragão isso pode ser importante tá bom então vamos nessa rapaziada é minecraft ice and fire de novo será que a nossa armadura encantada de emirades que vai dar conta do recado eu não sei posso descobrir da pior forma possível mas vambora eu acho que é só eu clicar aqui nesse bloco que teleportamos galera nossa senhora já começamos bem hein começamos engastalhado aqui galera olha cê tá doido beleza galera estamos aqui fora a dimensão separada galera ela não tem absolutamente nada de mais se observarem bem ela é uma cópia do nosso mundo aqui olha só galera a roofed forest aqui ó é onde ficaria acho que é pra cá onde ficaria o moinho o nosso moinho que a gente criou então aqui ficaria o altar o nosso altar lembra que das estátuas então é um mundo idêntico ao nosso só que aqui a gente tem dragão essa é a diferença ah galera agora sim tá dando spawn das estruturas do ice and fire porque eu tinha ido até num bioma de neve com o nature's compass e não tinha nenhuma dessas estruturas aqui mano agora tem véi ah moleque achamos primeiro dragão vambora já vamos sabugar nossa 142 de vida vai 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 ah não pera 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 calma pera aí pera aí pera aí eu disse pera aí dragão maldito ô meu filho vai pra vala nossa eu vou morrer meu deus eu não tava prestando atenção na minha vida não galera sabuga 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 ae matei boa galera primeiro dragão morto a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte eu posso coletar o sangue dele aí vai dar um sangue congelado aí ó acho que eu consegui pegar até 3 se eu não me engano mas peguei mais aqui 5 tá bom por enquanto eu nem sei pra que que eu preciso aqui por que que eu preciso aqui ah é pra fazer espada ah é verdade eu preciso pra poder fazer o ferro de dragon steel é que aqui galera até então nesse mod a gente tem dragões do tipo gelo e dragões tipo fogo eles até adicionaram os dragões de relâmpago mas não existia ainda nessa época e aí você tem dois tipos de armadura de aço de dragão que você pode fazer a de aço de dragão com o sangue de dragões de gelo do frio ou com dragões do fogo e aí eu não preciso ter os dois qualquer um dos dois que for tá ótimo então vamos pegar mais um sangue aqui que nós vai precisar hein ah é pra lembra que ó a gente não pega escama velho isso aí é de lascar mano mas vamos pegar os ossos aqui e a dragon skull pra gente poder fazer alguns itens aqui que vão ser necessários quando a gente vier o nosso próprio dragão domesticado aí ó já chama outro dragão galera vamos focar então nesse aqui em pegar escama dessa vez pode ser vamos pegar escama do bichinho se eu não morrer também né eu queria o dragão verde mano eita o bicho já chegou aqui me dando aquela mordida beleza galera vamos focar então em pegar escama desse bichinho é o problema é isso aí galera tá vendo ó eu não consegui escama suficiente pra fazer armadura e eu preciso pra para o santuário pode ser qualquer tipo de dragão qualquer escama de dragão mas seria interessante se for a armadura completa por exemplo armadura completa de escama de dragão vermelho e não ficar misturando escama verde com escama vermelho que seria muito esquisito tá ligado é verdade aí matei mais um dragão congelado esses aqui galera tô serião pensando em focar em pegar o sangue deles porque eu vou precisar de muito sangue essa porcaria que não tem AMC então não tem jeito olha quem voltou galera olha quem voltou se você é da época do Ice and Fire você se lembra dele você com certeza se lembra dele eu esqueço de comer a maçã dourada mas eu sou um jegue sempre hein hoje não meu parceirinho a nossa história ficou no passado a nossa rivalidade é lá atrás e hoje em dia eu só te humilho meu amigo acabou ae tchau amiguinho faleceu no ele dropou 44 escamas do nada como como assim o bicho dropou 44 escamas galera como quem diria galera de todos os tipos de escamas que a gente poderia fazer a nossa armadura que são muitas mesmo poderia ser a armadura de escamas vermelhas poderia ser a de escamas amarelas preta branca azul claro azul escuro não tinha que ser de dragão verde galera ta ai o nosso troféu do Ice and Fire a gente vai fazer uma armadura de escamas verdes logo em você parceirinho ai agora galera antes de eu procurar um dragão de caverna eu vou tentar pegar o máximo de sangue possível já que como a gente conseguiu a primeira armadura que a gente precisava que era de escamas de dragão agora a gente vai precisar de dragão steel e pra dragão steel a gente vai precisar de muito sangue de dragão então vamos focar em pegar agora sangue pode ser sangue de dragão congelado pode ser sangue de dragão de fogo tanto faz pronto rapaziada já consegui sangue de dragão de fogo o suficiente pra gente conseguir fazer uma armadura e sob a a gente consegue até fazer uma espada também que é essa aqui com 25 de dano pode ser bem útil galera mas eu queria talvez tentar fazer armadura de gelo no futuro também não vou dar garantia ai o que eu pensei em fazer a gente já tem ideias a gente pode vir aqui no nosso nature's compass e procurar por planícies congeladas aqui ó ice planes galera a gente vem ae galera já chegamos aqui já encontramos os nossos dragões de gelo olha batalha aérea batalha aérea galera vão descer desce meu deus eu não to vendo nada eu não to vendo nada vai morrer vai morrer morreu galera o pior que esse dragão aqui é mó bonita as escamas dele mano olha que louco mas infelizmente eu tenho que dar preferência para o sangue dele né galera então vamos continuar coletando aqui pronto galera conseguimos ta ai rapaziada 26 sangue de dragão do gelo vamos guardar isso aqui tudo então porque depois a gente consegue fazer armadura dos dois tipos de aço e ai a gente vai guardar também os crânios os ossos porque todos eles serão recursos que a gente vai precisar mais tarde beleza mas por hora a gente deixa eles guardados aqui e ai a gente vem com as escamas que a gente conseguiu faz a armadura de dragão verde o que é a melhor armadura que a gente poderia ter se levando em consideração ai o que rolou no ice and fire se você não sabe na moral mano assista a série do ice and fire porque foi uma minissérie muito legal e ai você vai entender qual é a nossa rixa com o dragão verde e olha pra ela galera a armadura ela é muito da hora e ainda tem essa capinha aqui ó de Hokage Naruto mano ela é muito bonitona legal mas o lugar dela não é no meu corpo é no santuário das armaduras galera infelizmente quer ver ó eu vou colocar ela aqui show de bola ta completa ta bonitona ai mas provavelmente quando eu entrar e sair do mapa vai ficar igual a do tideguard vai ficar toda bugadona assim eu não sei porque que rola isso mas o importante é que a gente conseguiu mais uma armadura para a nossa coleção e a nossa aventura no mundo dos dragões ainda não acabou porque para a gente conseguir a armadura de aço dragão a gente precisa domesticar um dragão e a gente só consegue domesticar um dragão do ice and fire tendo o ovo dele e chocando o ovo e a gente só consegue o ovo com o dragão de estágio 5 que a gente encontra nas cavernas desse mundo dos dragões então não percam o próximo episódio galera porque no próximo episódio nós vamos inventar os dragões mais bolados do ice and fire que são os que ficam dentro das cavernas nos estágios 5 para conseguir o ovo domesticar o dragão a gente vai fazer o dragão e a gente vai ficar gigante no próximo episódio então não percam vou fazer uma armadura bem da hora para ele então vai ser bem legal ok? vou ficando puro aqui no vídeo de hoje deixe seu like se gostou da volta do ice and fire e é isso ai até a próxima falou e fui tamo junto rapaziada tchau